Bem muito bom dia galera aqui do grupo, olha só, aconteceu aqui na Praia da Vigia três arrastões, três redes aí, aí claro que não começou a contagem ainda, mas tem aí aproximadamente 2.500 tainhas mais ou menos, ainda não dá para se ter certeza da quantidade porque já tem peixe separado lá do lado da canoa e aqui eles vão começar agora, mas tá aí, garopapo aí com aproximadamente 2.500 tainhas, mas hoje ainda vão saber quantas tainhas, ok galera, valeu!